E aí galera, beleza? Rogério Weddle na área em mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa seriezinha de PES 2018, MyClub, com o glorioso Weddle United. Pegamos um agente aqui, vamos ver se vem alguma coisa boa. É pra vir, né? Porque são 72 bolas douradas, 39 bolas pretas e somente 24 bolas pratas. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Esse daí é aquele bolinha prata lá, mas só tem bola prata aí, ó. Isso que é foda, mas vamos lá, vamos ver se nós dá uma sorte. Isso só vem bola prata. Meu Deus do céu, vem um centroavante pelo menos. Olha, chuteira é bonita, hein? Chuteira é bonita, um PTE, hein? Redmond. É, até que é um PTEzinho bom, hein? Meia sola. Detalhes do jogador. Puta, podia vir um bolinha prata, hein? Vamos adicionar ele ao time. No lugar de quem aqui? Vai no lugar do Maccabi mesmo. Treino tático já melhorou, deixou. Meu Deus do céu. Que fase que nós estamos aqui no... No Micrubo. Mudei até minha formação. Comprei o técnico do PSG, mas... Não teve jeito. Estou numa fase horrorosa. Não consigo passar da oitava divisão. Já duas vezes tentando a oitava divisão. Vai, vamos tentar mais um. Ó, 578 pontos. Estava com quase 700. Um monte só perdi. Meu Deus do céu. E ainda vem o Reimondes. Pro time. Pra formação que o time tá jogando, o Reimondes não ajuda em nada. Se fosse um MLG, pelo menos... Agora o foco é MLG. Vamos ver se acha adversário aqui. Opa, achamos aqui o Saucers. 18, 532 pontos. É a segunda partida dele. E tem duas vitórias, hein? O time dele é bom, hein? Vou ver se que eu use o Salmo... Tem, tem, tem. Sentimeia... O Teisson aqui. E aí... E o Dinom... Bem Belê... O Dani... O Querri... O Marquinhos... a gente está cansado depois do segundo tempo nós metemos o o redmondes já vai baixar mais ainda o meu TS ai fica pior ainda vamos do jeito que está e vamos para o jogo mudei a forma eu até esqueci de falar que eu tirei o tirei o hazard estava nervoso essa semana, tirei o hazard tirei o o Marquinhos e o Cahill já deu uma melhorada no time ah e o Dembélé também deu uma melhorada do time mas mesmo assim sem centroavante está embaçado eu peguei esse Munier aí de CSA mas muito fraquinho esse Munier aí, esse que está com a bola já estava impedindo o juizão pelo amor de Deus olha uma unha e já ia voltar outro zé cruzamento porra Messi vamos ficar ligeiro filho ah impedido boa juizão essa formação ficou um monte de jogador meu bom para fora mas fazer o que uma coisa digna de nota hoje o novo contratado não está nem no banco para evitar que essa grande expectativa opa ô Munier só mais você ah Messi vai na bola Messi meu Deus do céu usar né para o Munier uuuuuh 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 uuuuh ah que passe foi esse ah puta que pariu ele tinha que se esconder bem atrás do cara olha isso mas eu tenho azar contra esse Bolt toda vez esse Bolt faz gol em mim meu Deus do céu o meu time ele não faz nada quando ele joga para os outros ele faz gol em mim toda hora um passe erradíssimo ali tá louco tá louco pelo jeito esse 4-3 4-4-2 aqui boa Messi boa caralho só lançar o Messi quer gol mano tá louco vamos ver todo jogo eu começo ganhando e saio perdendo vamos ver se quando eu saio perdendo também eu ganho opa quem vai pegar essa bola aí o Tunis tem que abrir a jogada na esquerda abriu na ponta Vidal só mais você boa Vidal isso aí nós dois laterals são bola prata nós dois correm pra caramba vamos se consagra meu garoto bicho que bicho morto que bicho lento velho meu Deus do céu a jogada pela lateral tentou achar espaço ali na ponta Boa, boa cobertura. Vamos, vamos. Ah, vai, Sanches, na bola, amigo, que se saiu. Você foi e depois você saiu, mano. Nunca vi isso. Vamos, Nier, vamos, Nier. Que lançamento também que te deram. Vamos, que ele vai entregar. Estou sentindo que ele vai entregar. Vamos, Messi. Puta merda, velho. Agora sim, está chegando na área. Pode seguir. Ai, caralho. Minha nossa senhora. Pega esse passinho. Puta que pariu. Mas está difícil, velho. Ai, meu Deus do céu. Hum, se eu consigo lançar, ele faz o gol. Ui. Vou para o mato. Nossa, que lag que está, velho. Ah, vai, filho. Corre, Munier. Meu Deus do céu, como se é um morto, filho. Coitado do Messi, está ferrado. Minha nossa senhora, o Messi está lascado. Por enquanto, ninguém leva a melhor um a um. Pô, o Hazard aqui, que o Munier não está dando, não. Vamos ver se assim, o Dembélé roda. O Dembélé é mais rápido, mas o Duny dá uns lançamentos melhores. Vamos para o segundo tempo. A pinta ao árbitro começou o segundo tempo. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Masquerano. Nossa, que tabelinha envolvente, hein? Del, tentou o passe. Ah, meu Deus do céu. Tem uma ótima oportunidade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas que vacilo que eu dei ali no meio de novo. Nossa, querendo com a bola no pé. Toquei errado a bola, né? Ah, mentira que ele pegou essa bola. A bola estava no pé do meu jogador, velho. Aí, toma aí, toma aí. Meu Deus do céu. Põe esse time para o ataque. Ah, olha isso, velho. Como eu sou azar? Eu com a bola batendo o cara do meu time. Vamos começar de novo, vai. Trabalhar essa bola. Para não dizer que eu tenho certeza que esse time não está por vencido, que pode mudar esse panorama. Foi bem no lance e fez o corte. Puta, ainda dei sorte. Ainda dei sorte no lance. Meu Deus do céu, mano. Que horroroso que está meu futebol nesse pés, viu? Tirou do goleiro e marcou. Categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Meu Deus do céu. Vamos lá. É tocar a bola, meu. É tão simples. Tão simples. Vamos, 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 campo. Saiu a bola. Meu Deus. Vamos lá, trabalhando a bola. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Acompanhe o relator caríssimo, Milton Leite. Uh, bela tabela, garoto. Boa entregada. Ah, mas não era para você dibrar, era para você tocar direto. Era para você tocar direto, não? Olha, o lag monstro. Olha isso, mas ele consegue tocar em cima do cara. Meu Deus do céu, mas não sai uma tabelinha nesse time. Vamos, garoto. Caralho. Caralho. Porra, vamos lá, time. Meu Deus do céu, mas que fase que você está, hein? Ah, e ele deu sorte no carrinho. Ah, e eles estão ganhando por um gol. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. E aí, juizão? Olha o cartão, juiz. Ah, o juiz. Olha o cartão. Meu Deus do céu, olha o lag aumentando. Olha o lag aumentando. Olha o lag... Expulsar, 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 expulsar. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu, nossa senhora. Ele não expulsou. Ele não expulsou Ela passa no vão ali Machucou meu jogador ainda Deixa eu tirar ele já para o Zaha mesmo Vai descansar Hum, bela ajeitada para o Messi Bateu muito curto no escanteio Procurando opções para o passe Foi bem ali na defesa O Willian Loven United está conquistando um belo resultado Ele tenta encontrar alguém para receber Boa, bela a vitória Eu estava precisando Meu Deus do céu De virada é mais gostoso Olha isso Se fosse meu goleiro era boa Está bom, está bom Está precisando de uma vitória A coisa estava preta para o meu lado Nossa senhora E é isso aí galera Espero que tenham gostado Não deixe de curtir e comentar o vídeo Pois me ajuda bastante Não deixe também de passar nos canais parceiros O link está na descrição Quer participar de campeonato Top Pes Brasil Vai começar os campeonatos Show de bola O link também está aí na descrição E é isso aí Vamos ficando por aqui Aquele abraço E tchau, tchau, tchau